MÚSICA Paulo, preparado? Não. Enquanto os nossos participantes vão pensando aqui nos temas, mas vamos aqui observar a nossa sala. O que é que achas? Vão sair aqui ideias criativas? Com certeza que sim. Qualquer pessoa que venha aqui ao TEDx é curiosa e qualquer pessoa curiosa é naturalmente criativa. É só dar-se a si própria uma oportunidade. Já viste sala linda? Está ótima. Lindíssima. Então vamos lá. Eu vou escolher algum voluntário, aliás, algum lá ao fundo. Um tema. Sim. Café. Como? Café. Café. Outro. Mais algum voluntário? Lá ao fundo. Sapatos diferentes. Sapatos diferentes. Como estes, aqui. São tão lindos. Outro tema. Lá ao fundo. Fórmula 1. Hã? Preparado? Posso ausentar-me? Obrigada. Até já. Até já. Eu não sou uma pessoa que se possa chamar uma pessoa de manhãs. Não é que me custe muito acordar cedo. Não é que eu faça uma grande fita porque tenho que me levantar às sete da manhã para tratar dos meus afazeres e trabalhar. Não. mas aquilo que me custa é não tomar o meu café logo de manhã. E vocês estão a pensar olha este. Pronto. Já arrumou aqui o tema. Não, não. Café. E de manhã temos um ritual para fazer café. Eu vou-vos explicar o meu. levanto-me da cama de um beijinho na minha mulher saio porta fora e sou cumprimentado por um gato que de forma melosa melodiosa e manhosa me pede toda a atenção. Eu ainda não acordei porque falta-me a dose de cafeína. Mas é porreiro ter ali um quase amor incondicional de um pequeno felino que na verdade é um predador de topo e se vocês pensarem bem naquilo que ele deve sentir quando eu pego nele e digo olá que lindo bom dia e ele deve estar a pensar pousa-me eu sou um predador de topo eu sou a morte mas sou pequenino. Bom, adiante. Devá-me. Levanto-me. Vou tratar de mim e vou fazer o meu café. Aqueço a água pego num pote de café instantâneo sim café instantâneo mexo exatamente três colheres de chá beber-te a água mexo com todo o cuidado para não acordar a minha mulher que já se queixou que ai porra de manhã fazes tanto barulho pim 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 aprendi que tenho uma colher de madeira para minimizarmos o ruído o gato anda de volta de mim pedindo comida desalmadamente com a gamela cheia e finalmente estou em paz e tomo o meu café e tudo corre bem certo? Vou-me vestir tomo-me banho ao contrário tomo-me banho e visto embora se calhar para poupar tempo e nestes tempos de aqui falta de facto aqui falta a rede nestes tempos de grande produtividade se calhar íamos arranjar uma maneira de sermos hiper produtivos fazer tudo durante o banho saímos com as roupas já secas e pumba trabalho no outro dia acabou-se o café epá e agora? vou à máquina Nespresso nicos não há cápsulas vou escolher as gavetas é cevada olha vai ter que servir já me disseram uma vez que o efeito placebo é um efeito muito forte e se eu acreditar muito que a cevada é café atendendo eventualmente também às palavras de algum coach que diz que se acreditares muita coisa acontece e eu pedi caramba sei café sei café tomei a cevada fui tomar banho vestindo e fui trabalhar e feste a semana isto é relevante porquê? porque eu comprei estas sapatilhas semana passada e tenho outro par da mesma marca colocados ao lado ora como a cevada não tem cafeína não dá kik não me dá aquela dose necessária eu saí todo contente andei 250 metros até ao carro conduzi 16 quilómetros entrei no escritório com um sapato de cada cor uma sapatilha branca e uma sapatilha cinzenta não porque há aqui pessoas que têm a mania que são TEDxers e vou ser diferente então tenho uma sapatilha de cada cor e de cada nação só para ser diferente mas aconteceu não tinha reuniões com clientes não tinha nada de importante nesse dia a não ser que tinha obviamente um dos nossos maiores clientes um dos grandes patrocinadores da Fórmula 1 que o segredo profissional não me permite revelar que nos entra naquele dia para conhecer as instalações e a equipa que vai trabalhar com eles e quem é que o recebe à porta? Eu com uma sapatilha branca e uma sapatilha cinzenta e isto tudo por causa da falta da maldita cafeína e por falta do café isto podia ter acontecido mas não aconteceu podia ter acontecido porque há muitos anos quando eu estudava eu tive uma professora que era incrível a professora era das pessoas mais humanas das pessoas que mais sabia sobre aquele assunto sobre processos de separação mas todos os dias vinha a trabalhar com um sapato de cada nação eu nunca soube se era por falta de café nunca soube se era por falta de atenção a verdade aquela por vezes mancava porque um dos sapatos tinha um tacão e o outro não devemos nós julgar os outros ou julgar-nos a nós próprios por cometermos estes erros devemos nós tomarem atenção todas estas convenções por que não andar na rua com um sapato de cada cor por que não fazermos aquilo que queremos hoje aqui tivemos vários painéis que apelaram aos nossos sentimentos falaram aqui de liberdades liberdades conquistadas de aceitação somos muito rápidos muitas vezes a julgar a passar um valor um juízo de valor passou na rua e vem alguém com um sapato de cada cor e vocês dizem olha que tolinha o que é que se terá passado há sempre alguém que julga alguma coisa por que não ser uma opção para além dos sapatos para além da roupa para além de tudo ousem ser criativos já pensaram que se calhar calçar um sapato 42 e um sapato 41 pode estimular a criatividade lia alguns uma vez que havia um artista que fazia exatamente isto porquê? porque ele tinha uma rotina precisa de trabalho durante 8 horas mas se se sentisse demasiado desconfortável ele dormia relaxava e não trabalhava e então castigava-se calçar de um sapato 41 e um outro 42 sentindo o aperto nos sapatos sentia a pressão para trabalhar porque dali a 8 horas aliviava-se e o trabalho estava feito e o seu sucesso era 99% de esforço e 1% da dor de joanete bom para terminar aqui o facto não há rede eu quero apenas dizer que e apelar à vossa compreensão se virem alguém com um sapato de cada nação se virem alguém com um botão de cada cor não sejam rápidos a julgar não sejam rápidos a pensar que poderiam fazer melhor tentem pôr-se no seu lugar e tentem imaginar tudo aquilo que aquela pessoa pode estar a passar hoje tivemos vários exemplos de aqui não há rede tivemos vários exemplos de empatia de aceitação de superação se me virem um dia na rua com uma sapatilha amarela e uma sapatilha verde por favor façam-me uma grande ação e vão-me buscar com muita pressa uma grande chávena de café bem quente e deem-me na mão